E aí tudo bom Alexandre Silveira mais um vídeo aqui do nosso canal da deconex eu tentei fazer uma live na semana passada caiu internet foi um fiasco peço desculpas então estou corrigindo a live agora com vídeo gravado e eu vou falar sobre impressora zebra GC420T inclusive eu nunca vi pessoalmente uma zebra TLP2844 mas já estudei já me informaram que a estrutura é igual então a zebra GC420T que imprime com Ribbon sendo igual a TLP2844 o que eu vou falar aqui serve tanto para uma quanto para outra tá eu realmente só não testei pessoalmente para falar com convicção mas vamos lá essa zebra impressora essa criança aqui eu abri a caixa dela em 2017 então tem aí bons anos na verdade não 2015 foi 2015 errado falei em 2015 eu abri essa impressora para mostrar ensinar como fazer para imprimir etiqueta de envio do Mercado Livre no formato ZPL2 era a única impressora que fazia essa essa impressão então a história que eu tinha uma argó que eu não consegui imprimir porque a argó que você não podia imprimir o ZPL a gente comprou essa impressora só para isso eu abri e mostrei amanhã amanhã não no próximo vídeo vídeo eu comprei essa aqui ó zebra ZD 220 essa impressora nova tá lacrada próximo vídeo hoje é terça-feira na quinta-feira vou gravar sobre essa impressora aqui e ali eu vou falar sobre todas as funcionalidades dela de Ribbon de etiqueta e principalmente fita de cetim já prolonguei aqui com a minha introdução me perdoa mas o objetivo dessa impressora hoje é mostrar ela imprimindo o que você precisa fazer para imprimir com fita de cetim aqui você precisa entender sobre gabarito software a própria fita e algumas dicas que a gente vai passar aqui então a gente fez um estudo uma pesquisa e descobrimos que tem duas formas de imprimir com essa impressora aqui tá montada que através do gabarito ou então com o famoso Ribbon da Progresso deixa eu achar uma amostra aqui sumiu aqui que é esse Ribbon tá eu adoro fazer isso esse ribinho aqui com tubo de uma polegada esse é um Ribbon dourado tá esse aqui não é comprado na Progresso mas é o mesmo uma marca mesmo material e ele tem 300 metros eu vou falar sobre esse Ribbon mas eu teria que desmontar tudo para fazer impressão aqui você precisa de um Ribbon 110 por 74 aqui no exemplo tá um Ribbon preto mas pode ser um Ribbon prateado ou dourado para você ter uma ideia essa impressão aqui eu fiz nessa impressora fazendo o teste aqui ó você está focando como que foi desenvolvido aqui na deconex a gente tem uma máquina de corte a laser e a gente tem desenvolvido projetos para várias máquinas esse aqui é o projeto do gabarito para impressora zebra isso aqui foi desenhado pelo Jean Jean agora ele é advogado e também tá gravando Jean pau para toda obra e a mão peluda que eu falo dele então aqui eu vou abrir a máquina vou aproximar para você ver como é que funciona como é que pode não é impressora com sete anos de uso e ainda mostrando o conteúdo aqui tem um gabarito ela vai encaixar na guia do papel encaixa aqui ó então ela encaixa aqui na guia do papel só prender ela direitinho aqui ela fica um pouquinho frouxa mas como a tração inversa então ela não solta e você passa as as fitas sentido centralizado essa aqui uma fita progresso não importa a marca de 10 milímetros mas ela poderia ser de 15 de 22 de 30 de 38 que nós estamos nós temos aqui cinco tamanhos de gabarito então nosso kit de gabarito só existe na deconex a gente que inventou esse kit ele tem cinco medidas tem um detalhe aqui ó que você precisa deixar um tubo para que esse carrinho verde não feche para não atrapalhar na passagem da fita o ribbon 110 por 74 utiliza ele de forma normal não tem nenhum segredo para usar o ribbon nesse gabarito então para você que estava esperando como imprimir fita de setim com a sua impressora zebra gc420t ou tlp 2844 ainda um asterisco aqui da dúvida você precisa adquirir esse gabarito o resto é a fita de setim que você vai comprar no armarinho pode comprar com o nosso site também o ribbon já é eu aconselho o ribbon misto se for o ribbon dourado prateado você pode ir lá no nosso site eu vou te dizer certinho o que precisa existe um suporte de madeira que a gente fez aqui organizar a fita na atrás da impressora que é bem legal também mas não é um acessório obrigatório deixa organizado é somente isso que você precisa software eu imprimir tanto no bartender porque eu tenho uma versão dele que não é travada nem para argox nem para elgin eu uso em qualquer impressora a versão 2019 então essa impressão que eu mostrei eu imprimi no bartender e essa daqui eu imprimi no zebra designer como a aula não é sobre configuração então eu vou fazer uma outra aula de configuração e vou postar aqui tá parte 2 desse vídeo então hoje eu só tô mostrando o que você precisa e aí tem um macete tem um pulinho do gato para você usar uma fita por vez porque o ribbon dourado esse rio aqui com embalagem azul ele é um ribbon dourado ele é um ribbon de 11 centímetros 110 milímetros então quando você usa esse ribbon e imprimir uma fita só a fita é muito fininha e aí você vai estar sempre desperdiçando dinheiro olha só a largura da fita para a largura do ribbon então você perde muito dinheiro no final tem que verter o ribbon dá muito trabalho então para isso nós desenvolvemos uma outra técnica para você imprimir uma fita por vez aí você coloca uma fita no meio e coloca aqui o esse ribbon grande eu já troquei aqui pausei para trocar para a gente não perder muito tempo vou aproximar aqui a câmera a câmera consiste em que colocar o ribo de uma polegada na posição da etiqueta que você utilizava então pegando aqui na lateral é onde fica a etiqueta por fora você vai passar uma fita de cetim e aí tem que passar a fita por baixo do ribo e tem que passar pelo sensor com essa configuração você vai vir aqui em cima no descarte do ribo e colocar o tubete aqui de uma polegada de meia polegada pequenininho para poder ir rebobinando o descarte depois disso já está a parte física pronta aí tem a configuração lá no software que eu vou te explicar qual é no software tem que lembrar de dois detalhes dois detalhes bem importantes detalhe número um para imprimir nesse formato não vai ter um ribo na parte de trás onde onde vai desbobinando então a impressora vai piscar ela vai piscar ela vai dizer que não existe o ribo na máquina então você vai lá e configura para térmica direta térmica direta significa o que vai desativar o sensor do ribo e quando você botar em térmica direta pronto ela já parou de piscar e uma outra configuração que aí é uma regra geral de qualquer fita de cetim como ela não tem intervalo entre uma etiqueta e outra como ela não tem tarde no verso ela tem que ser configurada para contínuo então configura ela para impressão contínua que ela também não vai piscar feito isso escreve o nomezinho lá no meio o arquivo tem que ter a largura da fita nenhuma margem um aproximadamente 100 minutos de altura coloca o seu texto a sua imagem impressão vertical e pronto tá tudo resolvido resumindo você consegue imprimir a com a zebra fita de cetim utilizando gabarito várias fitas por vez e se for uma fita por vez utiliza o ribo grande para economizar tá bom espero que você tenha gostado espero que seja um conteúdo importante vai ter a parte 2 de configuração e no próximo vídeo vamos apresentar a zebra que eu ainda não abri nem sei o que ela vai fazer mas a gente vai resolver isso aí junto na hora tá bom obrigado deixa seu like segue nosso canal e até o próximo vídeo e aí e aí e aí